Olá, eu sou a Nathalia Henrique e nós estamos agora no stand da Cummins. Aqui comigo está a Cora Reis, que é líder do segmento de geração de energia da Cummins. Cora, conta pra gente de que forma a Cummins tem atuado no setor do agronegócio. Nathalia, a Cummins está há mais de 100 anos no mercado, atuando em parceria com os nossos clientes, no sentido de proporcionar soluções customizadas para o segmento que eles atuam, sempre investindo em novas tecnologias. Quais novidades a Cummins trouxe para a AgriShow desse ano? Para a AgriShow, nós estamos com o motor QSF 3.8, que é produzido no Brasil e atende a norma de emissão MAR1, de acordo com a nossa legislação. Temos também grupos geradores com o motor QSB7, lançamento recente e QSX15, além de uma gama de peças genuínas de reposição, filtros Flitcar e eixos Meritor. E além dessas novidades, qual o outro diferencial da Cummins? A Cummins tem mais de 100 pontos de serviços espalhados para o Brasil, além do nosso 0800, para dar o suporte necessário tanto ao montador de equipamentos quanto ao usuário dos nossos produtos. Então, a assessoria não termina com a venda, ela existe também no pós-venda. Sim, e o diferencial da Cummins é inovação em tecnologia e eficiência, tanto para agora quanto para o futuro. E falando em futuro, a Cummins tem um compromisso sólido em até 2050 chegar a emissões zeros. Então, para o nosso cliente, que também está vivendo o futuro, nós vamos desenvolver em parceria a solução mais eficiente e confiável. Qual é a perspectiva de atuação da Cummins no agronegócio? Nós estamos muito animados com o segmento agro, o qual nós já temos uma grande participação, e com o evento aqui da Agrishow, que desde o início da semana já fechando grandes negócios. Para os clientes que vierem aqui na feira, olhar a parte de geração de energia, nós temos condições para grupos geradores exclusivas para o evento. Vale a pena, então, dar uma passadinha aqui no estande da Cummins? Vale sim, vem para cá, que vocês vão ter condições super especiais. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Bom, e eu te convido a continuar ligado aqui no nosso canal para acompanhar mais novidades que outros expositores trouxeram aqui para a Agrishow. Obrigada.